Eita, não ouviu? Pode cantar, como é o nome da senhora? Endalva Endalva? A senhora nasceu no 6º e 5º? Não Canta a música aí, pode cantar a música De Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga Eu gosto daquela de Garçomigo Canta aí, canta aí Garçomigo, apaga a luz daquela mesa Eu não quero aquela noite Para mim tanta tristeza Vou dormir só pra não ver Outro homem estrabaçar Vou dormir só pra não ver Outro homem estrabaçar Garçomigo, apaga a luz daquela mesa Eu não quero aquela noite Para mim tanta tristeza Vou dormir só pra não ver Outro homem estrabaçar Agora vou Pra que dois copos na mesa E uma cadeira vazia E eu aqui na certeza Vai amanhecer o dia Não posso, mas eu confesso Confesso que vou chorar E hoje quebre essa mesa Se meu amor não chegar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo nesse mundo esperando Se meu amor não chegar Garçomigo, apaga a luz daquela mesa Deixa eu beber, deixa eu fumar Deixa eu cair como é o nome da senhora? Eu não vou da tua casa para você vir na minha Você tinha a boca grande vai comer minha varinha Sete, sete, são catorze, teve sete, são vinte e um Tenho sete amor no mundo, só tenho paixão E eu não vou da tua casa para você vir na minha Você tinha a boca grande vai comer Sete, sete são catorze, teve sete, tem um dinho Tenho sete amor no mundo só tinha paixão E rapazinho da sexta-dua carreirinha de putô Se quiser casar comigo, deixa de ir paixão Seguro tão amarecente no loja Tchã, tchã, tchã Quem não ganha, tchã, pô, é arroz Tchã, tchã, tchã Tchã, tchã, tchã Tchã, 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 tchã É arroz que não ganha, tchã Dá uva Maria da Rosa Como é o nome da senhora? Dá uva Maria da Rosa Dá uva Maria da Rosa A senhora tem alguma profissão? A senhora aprendeu a tocar pandeiro com quem? A senhora aprendeu a tocar pandeiro com quem? Quando vem, quando chega as minhas barraca A senhora nasceu onde? A Tostina A Tostina nasceu na Tostina? Que ano foi que a senhora nasceu? Eu tenho 64 anos E a senhora tem profissão? Tem profissão? Trabalhadeira Faço teia, faço vinaria Faço teia, faço vinaria Estoco, estrovengo, roço Faço tudo O que topa Só nunca fui de machado O machado sozado faz para os pés O machado, hein? O machado soca para os pés Agora todas as coisas eu já topei Hein? Mas achei bonito que a senhora sabia tocar A senhora nasceu na Tostina? Que ano foi que a senhora nasceu? Que ano foi que a senhora nasceu? Faço a conta, eu tenho 64 Fiz agora, agora, neste ano 64 anos 64 anos Se a senhora nascesse de novo A senhora queria ser o que na vida? Hein? Se a senhora nascesse de novo A senhora queria ser o que na vida? Hein? Guerreira e bateradeira e a doadeira E ajudar os pobres A senhora sabe cantar atuada? Hein? Sabe cantar atuada? Atuada como é que vocês dizem? Toda a costela de um homem Deus fez a mulher Tão linda e tão charmosa Aí tem essa dia assim Assim ela é Foi feita de um osso Imagina se fosse feita do filé É E tem essa também Essas minhas vezes Essa aqui que canta O do Vaqueros Meu nome é Eu Meu nome é Eu não Não Sou matudo, sou poeta, sou pião As histórias que eu canto é do meu sertão Não preciso falar que meu nome é do sertão Meu sotaque sem tira, só o cocodão Não nego minhas origens, digno ou vim Respeito e minha cultura Sempre vai ser assim Nós somos aquilo que quisermos Fazemos Repetida a mesa Excelência portanto não feita um ato Aí vou botar o Meu Deus porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor que eu tanto espero Meu Deus porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É tanto que eu desespero Graça amigo Apaga a luz daquela mesa Eu não quero aquela noite Para mim tanta tristeza Vou dormir só para não ver Outro homem te abraçar Boa noite amor da minha vida Preciso ir não posso demorar Já é tarde eu moro muito longe Minha mãezinha aqui está a me esperar Boa noite me dar um beijão Porque também não voltaram mais aqui Porque agora se conta a minha vida Aí você quer aquela Eu sei que você está querendo É a música que a senhora gosta de cantar É a música que a senhora gosta de cantar É a música da Amado Batista É a música que a senhora gosta de cantar É a música que a senhora gosta de cantar Ela é como folha seca E vai onde vem por lá Sabe não? Alguma de vaquejada Alguma de vaquejada De Luiz Gonzaga, Dominguez dá uma música que eu não faço Exercício 4 Eu sei essa de De noite de São João Canta ai Ela éa noite do São João Vai amanhecer o dia É a madrugada Ninguém sabe o que cria Ela éa noite do São João Vai amanhecer o dia É a madrugada Ninguém sabe o que cria Ela éa noite do São João Vai amanhecer o dia É a Nordar Éa noite do São João Vai amanhecer o dia Então vai amanhã, tem tanta música que eu sei, é porque eu tenho imagens, mas tem ver o tanto de música, todas as músicas que você pedir, eu sei, gravadas aqui nessa memória. Aí tem aquela música, eu tenho aquela aqui, Ed, eu sou eu e ela também, eu gosto dela de mim, mas eu gosto das duas e ela não gosta de mim, mas eu gosto das duas e ela não gosta de mim. Aquela que fala que nós gostamos das duas e não gostamos de mim, como é o nome daquela música, aí eu gosto das duas, como é? Ela não é, é eu, é eu, é eu, é aquela que eu fiquei, eu disse, você gosta dela e aí na verdade você gosta dela e aí, ah como é? Ela está falando com a senhora, diga aí. Eu amo ela e ela não é, olha, aqueles que dizem, eu amo ela e ela não é... Vai tocando Vai tocando Eu amo menina Sou caboclo do sertão Ela diz que me ama Eu amo também Essa diz Vai, a judia também Essa música não é uma foto que vai Eu amo Eu amo Eu amo menina Sou caboclo do sertão Ela diz que me ama A outra me ama Também Ela gosta dela Eu gosto dela também Ela diz que me ama Ela me ama também Eu gosto da juda E na verdade eu gosto da juda Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto da juda E na verdade eu não sou de ninguém Estou com a outra E com ela Ela diz que me adora A outra me adora também Ela diz que me ama A outra me ama também Eu gosto da juda E na verdade eu não sou de ninguém Estou com a outra Estou com ela Vai ser real vidro Vai ser real vidro Vai ser real vidro Vaqueiro, vaqueiro, sai pro cheiro que se aveste não Se vi, se vi, se vi Se arreina, se arreina aí Mais menino, mais menino Vai ser real vidro Vai ser real vidro Pois que ele quer ser só sabe do inupau Só sabe do inupau Se aproxei de se aveste não, sou Matisse, sou poeta, sou pian De história que eu quero tudo no sertão Marmenino, Marmenino Vamos, Tangir, aperta o cinto, aperta a fivela Deixa o fiapo voar O meu filho se abençoar E aí, meu velho, vamos fazer uma ponte nós dois juntos. E aí, meu velho, vamos fazer uma ponte. E aí, meu velho, vamos fazer uma ponte. E aí, meu velho, vamos fazer uma ponte.